Eu quero levar uma vida moderninha Deixar minha menininha sair sozinha Não ser machista e não bancar o possessivo Ser mais seguro e não ser tão impossível Mas eu me morro de ciúme Mas eu me morro de ciúme Meu bem me deixa sempre muito à vontade Ela me diz que é muito bom ter liberdade Que não há mal nenhum em ter outra amizade E que brigar por isso é muita crueldade Mas eu me morro de ciúme Mas eu me morro de ciúme Eu quero levar uma vida moderninha Deixar minha menininha sair sozinha Não ser machista e não bancar o possessivo Ser mais seguro e não ser tão impossível Mas eu me morro de ciúme 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 Mas eu me morro de ciúme